Após a gravidez, minha barriga ficou assim! Esse é o vídeo pra você que tem, após a gravidez, a barriga com diástase abdominal. Vem comigo! Olá, sou o Icaro Samuel, sou cirurgião plástico e hoje nós estamos no intervalo de uma cirurgia e outra e eu paro o meu tempo pra me dedicar a você. Mais um vídeo nesse nosso super canal de cirurgia plástica, mindset, mudança de vida, busca da sua melhor versão. Nosso vídeo é sobre... Doutor, após a minha gravidez, minha barriga ficou assim, ó! Então, vamos lá! Vamos explicar algumas coisas muito importantes. Durante a gravidez, a mulher passa por um processo muito, muito complexo, não só na questão emocional, na questão endocrinológica, nos hormônios, na questão física e na questão comportamental. Ela muda toda por causa de uma gestação, que é algo divino, é algo que transcede o que a gente pensa. Por quê? Porque a mulher tá virando uma mãe. E isso é algo surreal, extraordinário, que eu super indico. Você que tá me assistindo, sim, vire mãe! Eu acho muito interessante e gosto de compartilhar as experiências que eu tive como pai, junto com as mães dos meus filhos, pra mostrar que, cara, elas mudaram da água pro vinho. Elas se transformaram mais autênticas, elas se transformaram mais extraordinárias, elas se transformaram mais empoderadas, elas ficaram mães. Isso é algo divino. Porém, existe o ônus. E aí a questão física que nós vamos falar. O que acontece com essa barriga crescendo, com essa dilatação de nove meses acontecendo no seu organismo? Pode ser que aconteça repercussões que a cirurgia plástica vai te ajudar. Então, se a pergunta é Doutor, depois da gravidez, minha barriga ficou assim? Sim, esse é o vídeo que você vai saber todo o detalhe do passo a passo, inclusive do tratamento, pra te ajudar a melhorar a sua barriga. Antes de falar, quero que você te inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo e dá uma curtida aí, fazendo com que o YouTube valorize o nosso vídeo. Bom, se você já sabe, eu explico muito diretamente, muito focado pra você entregar um conteúdo, pra eu te entregar um conteúdo que você entenda. Então, vamos lá, sendo prático, o que acontece na dilatação dessa barriga? Vai forçar algumas musculaturas. Consequentemente, vai tornar o músculo mais frágil, o músculo mais elástico, e pode até fazer com que ele aconteça um relaxamento maior. Diante disso, a própria estrutura muscular, dilatando, faz o que a gente chama de diástase abdominal. Ou seja, o músculo tava forte, rígido, firme, quando você começa a crescer o seu bebê e tá tudo bem, faz parte, não é algo ruim, é algo que tem que acontecer. Ele começa a dilatar a musculatura. E, consequentemente, esse afastamento da musculatura, e esse músculo se chama reto abdominal, esse afastamento da musculatura é o que a gente chama de diástase abdominal. E é o que a gente vai tratar, tanto numa abdominoplastia, numa mini-abdominoplastia, ou até mesmo sem cirurgia. Apenas com tratamentos fisioterápicos, máquinas que ajudam na contração muscular, voltando a ter uma menor diástase. E tudo isso eu vou falar durante esse vídeo. Coisas importantes que você precisa saber. Não é da noite pro dia que a sua barriga vai voltar normal. Você tem que entender que tem que ter a diminuição da carga hormonal, da sua gestação. O período de dar mamar vai te ajudar a secar mais. O período de voltar às atividades físicas vai fazer com que a tua musculatura volte a tonificar de uma maneira positiva. Alguns tratamentos estéticos específicos também ajudam essa pele a voltar a aderir. E cara, se você fica se comparando com os Instagrams das famosas que 15 dias depois de uma gestação já estão perfeita, não faça isso. Isso é uma tortura pra você. Você não sabe o histórico dessa mulher nos bastidores dela, o que ela fez durante a gestação. Daqui a pouco, ela nunca parou de treinar. Ela treinou até um dia antes do seu parto. E aí eu te pergunto, você fez isso? Não. Ela restringiu uma alimentação com uma nutricionista, uma nutróloga direcionada só pro bebê e ela suplementando, fazendo uma coisa muito específica, correta pro organismo dela. E eu te pergunto, você fez isso? Então, não dá. Eu sempre trago isso, inclusive no meu livro, que eu quero que você, no primeiro link, clique aqui pra adquirir ele. No meu livro, eu falo uma frase emblemática. Não compare o seu bastidor com o palco de alguém. Você não sabe o que essa pessoa que tá mostrando no Instagram já fez pra chegar com aquele corpo sarado. Então, ela tem memória muscular, ela já treina há mais de 15, 20 anos, ela tem personal trainer, ela tem nutrólogo, ela tem nutricionista, ela tem um cirurgião plástico de plantão, ela tem toda uma infraestrutura pra fazer com que, com 20 dias, ela volte a ter um corpo perfeito. Pode acontecer. Isso é bem plausível. Eu dou como exemplo, a minha mulher não é focada ao exagero de treino, tá? Vamos botar bem na realidade. Porém, com 20 dias, ela já tava bem slim, já tava magrinha, do jeito que ela tinha o corpo antes da Nina. Então, isso é memória muscular. Não adianta você culpar uma gestação onde você não fez dieta nenhuma, você jacou durante os 9 meses, engordou 30 quilos e em 15 dias você voltar o seu corpo de 9 meses atrás. Não é impossível. Então, não dá pra comparar o seu bastidor com o palco de alguém. Vamos voltando aos tratamentos. Você fez dieta, fez exercícios até a última semana da sua gestação. Você tem o acompanhamento de nutricionista, nutrólogo, você vai ao seu gineco, o seu gineco é muito bem de conhecimento, vai indicar ou uma cesárea, ou um parto normal. Você viu que a sua diástase cresceu, mas que pode voltar ao normal. a gente vai reavaliar essa sua situação em 6 meses a 1 ano pós-gestação. Se tiver diástase acima de 13,5, 4 centímetros e tiver muito te incomodando, aí sim existe uma possível indicação da correção da diástase abdominal. E essa correção é uma cirurgia que faremos um mini-abdômen pela cicatriz da cesárea, vamos vir até aqui em cima, até nesse ossinho que a gente chama de apêndice chifoide e vamos costurar essa diástase fazendo uma aplicatura da diástase abdominal. Essa diástase abdominal aplicada vai fazer tipo uma cinta-liga interna. E aí vamos fechar, prender novamente o umbigo e tá corrigida a sua diástase. Agora, doutor, eu tenho estômago alto. Se você não viu ainda esse vídeo sobre estômago alto, te recomendo clicar aqui que tem na tela que tem o videozinho sobre estômago alto que o Daniel vai botar aqui pra nós também. Esse vídeo mostra que às vezes o estômago alto não é diástase abdominal. Não é o problema da diástase, e sim é má alimentação, comidas gasosas, a pessoa tem intolerância à lactose e tudo isso pode influenciar na sua performance intestinal e estomacal e pode sim fazer essa dilatação, deixando o bucho grande, barriga grande. Porém, as ideias para tratamento da diástase depois de uma gravidez são essas. Primeiro, cirurgia. Segundo, exercícios. Terceiro, dieta exercícios, sempre. Quarto, LPF, exercício do vácuo. Isso são tudo exercícios de fisioterapia que podem te ajudar também a fechar a diástase. E um aparelho que a gente chama de M-Sculpt, que a gente tem na clínica, que faz 25 mil contrações musculares. Doutor, e se eu fizer mil abdominais diárias, pode ser que ajude? Pode. Tudo que hipertrofiar o seu reto abdominal pode ajudar a sua diástase abdominal. O fechamento dela. Vamos encerrando o vídeo. Muito obrigado mais uma vez. Acho que tirei bastante dúvidas. E a recomendação final antes de você curtir o vídeo é faça dieta, faça exercício, tenha o seu filho, mantenha o peso no máximo de ganho de 10 a 12 quilos que você volta a ter um corpo como era antes. Valeu!